Meus putos da quem falar desse jeito é Helio Quero falar que aqui há neiros Não não é bacana Não não é bacana Serão todos apresentes Oh yeah Serão todos apresentes Tenho uma namorada chamada Madalena E enxerar a perfume Ela é tão cheirosa Tenho uma cátia chamada namorada Ela é bonita e é bocheta E é muito mais negenta E ela reclama Tudo por nada E eu sou a Nona DJ Então eles cheiram a presença O da vida é meu melhor amigo O da vida é meu melhor amigo Tenho uma namorada chamada chica